Bem-vindo pessoal a mais um vídeo, a mais um direto de Jogos de UBA. Então pessoal, eu quero falar com os Jogos. Eu ontem fiz a direto acessível, foi para o direto que eu fiz, assim ao vivo. Foi para pedir ajuda de Jogos, o vosso prescritor que disse, exigem Jogos. Eu pensei, e eu diabolizei as da DCCA, Stocks e Euro, e os reículos, 18. E o Drenly, 17, exatamente. E o Drenly, 18, exatamente. E o Drenly, 18, exatamente. E o Drenly, 18, exatamente. Mas queria que... Mas era injusto, porque vocês quiserem ajudar vocês, para me escolherem qual equipamento, para algo que querem que eu faça no símbolo de... Faça no símbolo de... E olha, está aqui. Já caiu, tem 0, columbos. Aqui, não sei que vocês conseguem ver. Ó. Ó, está aqui papelzinhos para os columbos. Só tem de fazer assim. Só tem de fazer assim. Ó, está aqui. Fala assim. E o primeiro que cair, vai deixar ver. E o primeiro que cair, vai deixar ver... E o primeiro que cair, vai ir... Eu vou botar... Tá bem pessoal? tá bem agora então vou fazer agora aí eu vou estar aqui mais um bocadinho de salsal se calhar agora o desejo é o final não fui jogando o que eu fui ver se eu cheguei lá já tava segundo tava pronto eu já não lembro quem marcou eu que estava a marcar eu só sei que eu pensava que era uma porta e essa porta era para entrar para o balerário e aquilo estava fechado eu pego o dano ali a volta e entrei lá para cima quero o estádio lá em cima e entrei lá em cima e foi que os jogadores foram para o banco e agora já acabou o jogo não é já acabou foi a primeira parte que eu já estava foi o lado da contra padronense e depois o que isso o que isso também depois da 6 jogou contra o cristal da baia e ia o lança por ver o que o lança veio dois gols na primeira parte foi Foi o golo de Padre Vence, o Leste, e depois vir com o Leste, e depois lá no Castelo da Baia, foi o golo da primeira parte, foi logo ao primeiro minuto, Castelo contra a Baia, Castelo da Baia contra Padre Vence, e depois foi o golo, pessoal, Joy, Joy. Não recebes a notificação do vídeo, ou não sei que, então eu sei lá, o que ele está a fazer direito, oi pessoal, como está aí, o que está aí pessoal, é nada, eu quero, quem diz-me a ganhar, se acontecer-se alguma vez, peço desculpa por estar a fazer direito, E aqui ele deu uma passeagem, foi como aconteceu a Joy, olha a Maria grava, olha a Maria grava, Maria, a Maria, oi Maria, está bem, está tudo bem, Mas o primeiro jogo, estava o Leste, o Padre Vence, o Leste, o Padre Vence, atrapalharam-se um bocadinho, estou a perceber, e ele escorrou a bala, e o buco caiu, estava-se atrapalhar, e o armo tomou com falta, Por aí eles, e eles foi, e eles é que tiveram o que eu ter falta, foi muito, sei que é grande, mas estou juntos, estou ali no meio, estou tentando tirar a bola, e veio este, buu. Aí, mas foi, a curtir, ir ao jogo, fui ver o jogo, e depois estava lá, o Padre do Maribão, ele também parecia o treinador, era, oi, 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 aoi, oi, 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 oi,i, oi,i, oi pessoal, quem está aí, O meu padrinho também estava muito a falar com o pai. O padrinho do meu irmão está... Jesus, eu achei presença para o filho. Mas o filho era o Castelo da Baia. Mas também Jesus. Também foi no tonto e tonto. Jesus. Pessoal, eu tenho que dizer o papéis. O que é que eu falo? És... És Maria. O joio está vendo o meu irmão. Maria Riggs. Estava também a falar. Ele já falei. Já falei. Me deixe a resposta a fazer direitos. E vocês não receberem. Aproveitei as desculpas para mim que eu não tenho desculpas. Aliás, eu quero que vocês veem-me. Esperar que quando fizeram direitos. Quero que vocês falem muito comigo. Eu gosto que vocês falem comigo. Isto. Isto é tão tão bom que... Eu ainda devo lhe mandar uma mensagem. Mas... Temos que falar com ele por mensagem. O jogo do Duarte não foi... Eu altero o jogo do Duarte. Não sei o que aconteceu. Não... Não aconteceu o jogo. Mas hoje fui ver o jogo do Padre Oeste. Foi em Sob 15... Sob 16. Sob 15 foi o Padre Oeste contra o Alessa. Futebol Clube. E... E depois foi o... O Sob 16. O Padre Oeste contra... Contra Castelo da Baia. Foi tudo seguidinho. Foi tudo seguidinho. Vocês devem ver aqui... Daqui. 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 Muito pressa. Depois falharam. 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 Sob 16. O... 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 O Padre Oeste contra a Castelo da Baia. O Jesus. Falharam. 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 Foi uma vergonha. Acho que foi uma vergonha... Para duas equipas. Mas o Padre Oeste perdeu. O Sob 15. Dois. Foi quatro. Dois. Exatamente. O Sob 16. Ganhou quatro... E... O Sob 16. Jesus. Teve ali falhos. Na primeira parte. O Sob 13. Jogaram muito para a frente. Jogaram muito para a frente. Foram aos jogos. E na segunda parte. Não reparei muito. E muitos erros. de altos erros como eles fizeram na primeira parte, acho eu, aqueles na segunda parte tiveram ali fazer mistura de jogos, avançava, avançava depois, ficava ali na média, mas um bocadinho para trás, jogava muito para a frente na primeira parte. Para a segunda parte era o médio, médio, avançava, avançava, defesa, defesa, depois jogava muito avançado, depois ficava muito atrás, depois fazia aqueles passos e se abaralhava. Esse é que foi o problema do jogo, ou se não, porque eu acho que o padroneiro podia ganhar uns 10-0. Era, 10-0, 10-2, era, já havia, mas por os castelo, bem, eu também, não queria ele com muitos perigos, eu teria aí pessoal. Só, como é que eu já vou fazer o sorteio? Aqui não há papapá malucos. Caraças. Olha pessoal, entra aí pessoal. Primeiro rapaz entrar aí, a primeira pessoa agora entrar aí. Esse é o primeiro a assistir o primeiro, é o direto do sorteio. Então vou ter aqui o topo da Liga dos Campeões. E depois, faço o direto tudo. Mas o outro direto, o outro vocês podem ver os jogos. Eu costumo agora vou chamar de Player. Video Player. Este é o direito do Player. O mesmo direito do Player. Que é aquele que eu estou fazendo o mesmo direito do Player. Porque vocês estão a ver que eu estou a jogar. E aqui não, aqui para... Eu tenho que estar a conversar com vocês, tenho que estar assim. Eu tenho que estar assim. Enquanto vou fazer aquele tipo de jogar, vocês estão a ver a mim, enquanto disso é que vou fazer direitos, ou original, ou, em Jesus, enquanto só vou dizer, pessoal, vocês já sabem, eu como fazer direitos de gamers, é playgamer, ou gamer, ou player, depois vou até a lhe explica-los, enquanto eu vou apresentar, eu, pessoal, direitos todos os dias, está a provistir todos os dias, por outros também, nesses últimos dias, está a ser direitos todos os dias, vídeos todos os dias, pessoal, contei com isso, ou quase todos os dias, tem essa voz no canal, que direitos todos os dias, enfim, se eu fizer assim, é mais fácil, agora estou fazendo assim com a vovó, Bom, depois eu não Ah, sabe o que vou fazer bem, é fazer assim E aí, entra aí, pessoal, bora lá, pessoal Pessoal Oi pessoal a balança bateu ai Acho que não bateu ai Pessoal quero estar ai Quero pessoal Quero ver Eu vou te pedir Eu vou te pedir Se eu não valha a pena Eu vou te dizer Vai para a cama Florece vai para a cama Florece vai para a cama Florece outra vez que eu ia para a cama Eu vou te Eu vou te Eu vou te Eu vou te pedir Eu vou te pedir Eu vou te dizer Caraca, eu tô aqui com a janela aberta. E aí, eu tô aqui com a janela aberta, eu tô aqui com a janela aberta, eu tô aqui com a janela aberta. Deixa eu só. Outra linha aí pessoal. Oxe! Agora o outro. Se quiser vai. Ele tinha que me ser só não deixando. Ah, pessoal, tô com a atenção aí. Muito adesão aqui, senão ele tava mais sofrendo. Jesus! A bola tava sempre assim. Tá a ver como a bola pode ser, eu tô aqui. Jesus, até a chuva pego A chuva A chuva A chuva Amém Jesus A chuva A chuva A chuva Aquí 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 para pegar na boca. Na boca. Agora foi frio. Um pouco assim. Eu não vou dar. E a boa janela estava aberta pessoal. Pessoal. Vocês estão partindo agora pessoal. Vou me enviar daqui. Vocês. 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 Vocês já são minhas. Oh. Não tem pessoal. Oi. Ei. Não. Eu estou aqui no capítulo pessoal. Ai que. Bih. Eu tenho aqui pessoal. Não sei. Só sei. Vou ver. Vou ver. Vou dar uma vacinatinha aí. Olha, deixa eu ver se eu consigo. Vai captar. Veia. Pule, entra aí pessoal. Só para perceber isso, cara. Eu não tenho volta. Isso caiu. Oh, vai igual. Eu não partiu. É a minha sorte. E até pessoal. Oi pessoal. Eu vou entrar aqui. E entra. É difícil também entrar. E assim... Eicos. Eicos. Agora... Eicos... Bem-vindo pessoal, mais direita do Zio Grosso Silva, outra vez. É assim. Não passa mais assim na frente. É assim. Não passa mais assim. Ick. Ah, que nem me levou a batirão. Não, não me levou a batirão. Curíssimo. Eeeh, meu na boca. Pessoal, estou a montar 100. Eeeh, claramente que não estava. Eu fio desse... Eeeh, Jesus. Eeeh, Jesus. Eeeh, Jesus. Eeeh, Jesus. Eeeh, Jesus. Oh, não está mais se... Isso é queimais. Eeeh, Deus. 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 Eu vou dar do lado, linha do lado de a mão. Fih. Sabe como essa bolinha treinar, né? Já assim. Pessoal! Pessoal, eu já vou meter aqui o nosso plano, pessoal, eu quero passar o nosso plano. Eu vou já meter aqui o pessoal, não, não. O meu está na nova, o que era para meter aqui pessoal, está na nova linha encostada. O meu está na nova linha encostada. O meu está na nova linha encostada. O meu está na nova linha encostada. Música. Música. Oi pessoal. Música. 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 Então agora eu estou com certeza Seja um minuto ou outro Seja um corretor Ah pois foi uma pina pessoal Que estragou a cima Um tempo Tem que ir no Probably Não é suficiente weapons e Amém. 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 Já era para ouvir essa quando com vocês. É o hino da liga dos campeões. E esse é o melhor de todos. Isso não tem uma única frase. É o hino de todo quem... E vai lá. E aí, isso! E aí, isso! Isso não é bom dia, isso não está. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o resultado do sorteio da fase de grupo. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal. 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 Estamos até ouvindo vocês, não se preocupe. Ué pessoal, como tá aí? Ué pessoal, o teu pessoal fala aí aí pessoal. Estou sabendo, quem é aí pessoal? Ui, e depois a companhia tá bem? Se calhar puder ou qualquer. Isto também, isso também acontece há muitos dias. Mas eu já posso ter vezes direitos para ver, para ficar sobre alguém e isso. É verdade, ó Jorge, tu ainda não falavas comigo. É ótimo, isto já apareceu direto. Não falávamos daquele futsal e eu disse que ele ficou muito... Ou jeitos, praticamente. Muito obrigado. Obrigado. Hoje. 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 Se vocês estão a ver, eu sei que eu estou a ver, que eu estou a ver, isto, e agora, vocês não estão a ver, por isso pessoal, olha aí pessoal, divertente pessoal, eu quero melhor falar pessoal com vocês, mas vocês não estão a ver, e eu quero falar com vocês, por isso falei que aí, estou aqui no direto, aproveitei, porque eu estou a ir direto, aproveitei, o tempo é curto, o tempo é curto, o tempo é curto, é curto, é isso que eu digo, eu espero estar a ficar curto, já estou a dar bastante, é que eu vou sair pessoal, eu não estou a ver todas a barra aqui, o que eu fiz, fui a ver uma barriga, se vocês vão passear a barriga, está aqui a barra, e eu pedi um, fez assim, e já viu a barra, O que é isso pessoal? Olha, olha isso pessoal, eu vou ver essa barra, Não, eu quero sair daqui direito, olha, eu vou ver essa barra, ele levantou aqui, e fez assim, e já fez assim, e já vou ver aqui, O que é isso pessoal? Eu nunca vi isso pessoal na minha vida. E lá agora? Eu nunca vi abaixo da bala na minha vida. Ah dá o que? Está aqui do meu esconderijo. Para cá está até o esconderijo pessoal. Então eu já estava ali pessoal. Para ver se sabia qual é que dava para ajudar a Liga dos Campeões. Pessoal estava ali na conta para ver a Liga dos Campeões pessoal. Até eu pessoal estou aqui preparando as coisas. Vocês pensam que é minha cabeça. Dê logo o que eu vou fazer aqui no vídeo. E eu é, neste momento, eu acrescento sempre mais algumas coisas. E eu gosto pessoal. Pronto pessoal, agora só se aparecer com vídeos. Pronto pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Estão a ver, estou a ver. Acho que eu sou feio. Não tem de vir aqui ao meu canal. Se vocês querem falar agora comigo. Se vocês querem falar comigo. Não estou brincando por isso em nada. Se vocês querem falar comigo. E se encosto muito de mim. Se tenho tempo agora. Fale agora com o Diogo. Vejam o direto do Diogo. Ele está aí direto ao vivo. Com hoje. Salve. Entrem. Caralho. Estou bem constipado. Estou bem constipado hoje. Mas agora ali. Olha depois. Dasnation queia-se. Ó Viram. E aí Que saber a pessoa Olha aí pra equipe Tá, não sei se você Se eu não sei se eu vou tirar aqui Isso vai ter aqui O que é que é isso aqui? Olha... O que é isso aqui? Olha... Morir daqui, se não ver... Morir daqui, se não ver... Vamos, vamos... 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 Vários corrobos povos... Porque vocês já... É assim... É assim, pois eu... É assim... Pronto, pronto. Pronto... Bem, eu vou lá ver as pessoas! Eu não sei que eu tendo a ser tão difícil, pessoal. Pessoal, estou a fazer bem assim, pessoal. De uma coisa, pessoal. Mas eu quero fazer outra coisa, pessoal. Estou a fazer bem assim, pessoal. Quero olhar. Tenta aqui, olha. Tenta aqui os papéis dirigidos. Olha, tenho que quitar os papéis dirigidos aqui. Educativos, pessoal. Jajoi. Eu preferi a parte daquela tradicional de fazer direito. Acho que foi o direito de ontem. Eu disse antes cheguei. Pessoal, cheguei, mas o João foi adiado. O outro. É que o outro não vos disse. Eu não sei o que aconteceu para ele ser adiado. Só sei que ainda foi no jogo de voleibol. Mas foi veneno. Eu fui quando o homem estava já. Mas eu fui lá. Não estava lá nada. A pessoa veio cá em casa. Depois fui lá. Eu fui quando fui ver o voleibol. Vou veneno. Mas eu perguntei lá aos gais. Lá no campo de futebol. Eles disseram que. Depois eu fui aliado. E eu não havia. Ele lá a jogo. Ontem já não havia mais jogos lá. Só havia. Hoje de manhã. Eles disseram que era a manhã de manhã. E disseram. Disseram umas horas mais. Disseram, erraram umas horas sem querer. Pessoal. Veja se sabem. Uma colega. Foi. Dois colegas. Dois colegas. Dois. Dois colegas. Elas já não foram os. Dois colegas não. Dois colegas entre as pessoas. Depois aqueles dois que já foram da escola desde o Quinto Ar. Por conta de ir ao Quinto Ar eles foram meus amigos. Me deu para jogar os meus xeris. Tive de contar aquilo. Depois até posso contar. Fez os meus xeris do pessoal que me diverti. Eles eram que vão acertar os meus xeris. Eu tinha um Grand Pleaser. Eu sabia que ele estava a jogar. Os dois jogaram-se ali. E depois André. Deu para contar. Deve ser uma coisa triste. Para mim não foi triste porque eu sabia que com eles isso tinha faltado. Pessoal já estou a olhar para a boca. Estou a olhar para a câmera. Estou a olhar para ficar tanto melhor. Em se a olhar para as portáticas com gente. São a pergunta queзceram. Estou a falarleri de amigos. Já vai para lá, a gente vai ver. Pessoal, como é pessoal? Como vocês é? Eu sei lá. Eu só queria jogar assim com vocês. Vamos por aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigada. Olha só. Vamos lá. É isso que eu sou de amor, animal que faz. Hã? É isso que eu fiz. Olá! Eu sou de amor, não vai parar com a bola! Pai, foi assim que eu fiz assim. Fiz assim agora. Não é assim, devem ser dois pais. Faz-me dois pais. Ah, não vou eu buscar agora há pouco. Eu agora não vou buscar pão. Agora não vou buscar pão. Estou de feriado. É só que eu pico e tico e tico. Ah, mas como é que... Deus vem aqui. Que daí é herda? Eu não posso mais. Eu não posso mais. Não posso. Não posso mais. Mas como é que está a ver? Já está a ver. Já está a ver? Já está a ver? Já está a ver. Já está a ver? Já está a ver. Só que eu estou a ver. Oh pessoal, não dá a piada pessoal, fazer agora. Pessoal, mas eu quero jogar. E queria jogar agora. Ararau! Vou roubar o meu quarto, se eu se preocupe. Melhor adiantar alguma coisa. Eu vou, vou ver, vou f***er, f***er. Eu vou f***er, 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 f***er. Eu vou f***er, 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 f***er. Eu vou achar, filha, f***er. Exatamente, então você vai comprar ficha depois de uma pôs. Sim. 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 Obrigado. Já está a leite? Já está a leite? Já está a leite? Agora pessoal, desafia a desafiar. É ir voltar na minha mãe. É ir voltar na minha mãe. Quer ver como eu consegui fazer isso pressa? A escalas está a baixo. Melhor. Vai. Vai, vai por aí. Pode me trazer? Pode me trazer. Pode me trazer. Pois, eu também queria ir lá. Eu queria ir ficar ao seu raro Eu disse que queria ir. Eu queria ir ficar ao seu raro. Eu disse que queria ir ficar ao seu raro. Eu disse que queria ir ficar ao seu raro. Obrigado. 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 Eu posso falar, é por isso que eu estou a dizer, eu posso aparecer a cabra porque eu sei que já está aqui. Então, talvez eu sei que vocês vão ver. É por isso que você vai ver. Como é meus putos que costas eu ainda? Como é meus putos que costas? 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 e aí E aí e aí e aí ó não vai não não quero vou ser jovem ande filhos vai nos companhia vou ser alfábio se faz amigo e quem disse que não ia lá e quem disse que não ia lá E aí Ele disse que não ia e aí ele disse que não ia O que está com a puta que espalha agora? Oswaldo, eu quero é viver mais para o Gabriel E quero é que eu me feijo isso Jesus, checa lá aí Mas aqui tudo é esse? Pessoal, não sei qual é que estás O shelter Deixa ele ter baixo exercito Quer dizer, é que eu queria me dar Quero pagar ao Guimarães Depois de estarmos adultos Coisa preparatável Eu os conheço, eu... Vamos, eu só acho Tu até fez a cruz Rottinho, vamos, Rottinho Não vou se descrever, estou recado Estou recado Estou recado Pessoal, de lá, pessoal De lá... Ai, já estou recado